A CIDADE NO BRASIL Vai-me contando do aí dentro Oxalá digas que sentes o mesmo Sei que o amanhã pode não ser Pois vivamos agora o que tem de ser E pensa-me esta noite Sei que estou longe Mas conto os dias para te ver Fecho os olhos, vejo sorrisos Quero por tudo ter-te comigo Guarda-me perto enquanto não chego Oxalá digas que sentes o mesmo Sei que o amanhã pode não ser Pois vivamos agora o que tem de ser E pensa-me esta noite Sei que estou longe Mas conto os dias para te ver Fecho os olhos, morro de medo Já faz um tempo que te conheço Vai acabar mais tarde ou mais cedo Vais-me trocar, não é um segredo Mas então por que não vou embora Já Saltar fora agora Ai, se eu não fosse esperança Dos pés à cabeça Ai, vai que até dá certo Não é um segredo Neixo a porta aberta Oxalá deserto E que irás ficar Amém. Amém. Amém.